O outro já vindo lá. É, vai assim. É, vira a moto. É, o outro já vindo lá. Olha lá, o outro já vindo também pra cá. Vamos embora. Vamos embora. O outro já vindo lá. 5h 10h 10h 11h 13h 14h 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 16h O que é isso? O que é isso?